AÍ MORADOR! Se não é esquecido, já se inscreve aí no canal, mano! Deixa o like e compartilha o vídeo com os faixa preta! E não se esquece de seguir lá meu pai no Instagram, mano! Aroba de Neroldavid! Fé, morador! Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você está no lugar certo! Fé, morador! Minha altifíche, mas cara da moda! Dia de baile, piano de chopp! Fazendo money, duplica meu cash! Pego minha mãe, levo pra nova Jets! Tô sem iPhone, então me esquece! Niggas em pares, mano, eu tô flex! Piano, joga, se tu tem coragem, várias barricadas, minha nota da laje... Caralho, mano! É, o filha da puta ali me fechou na... Na safadeza, cê viu, mano? Ah, doidão! A sorte dele é que eu tô com pressa, viu? Acabei de vir lá do rodo, tá mal paz, tá tranquilo pra caralho! Porra! Enquanto aqui, mano, temos que resolver o bagulho... Que com aquele bagulho lá do... Daquele piloto lá que subiu aqui, mano... Porra! Quase que teve operação daquela porra, mano! Por causa de um playboyzinho de merda, subiu na favela... E a polícia quer vir aqui pra resgatar ele, pra tomar no cu, porra! Cara, saber se fosse um pretinho, ela ia subir sim, pra resgatar... Ia subir um caralho, porra! E aí, chefe? Ai, ai, Deus abençoe! Ai, tô putão mesmo, hein? Tranquilidade, meu aliás! Tranquilidade! E aí, meu pai que bebe? E aí? Ai, tu é um amigo lá do... Do cabelinho, né? Eu mesmo, ele falou pra mim vir aqui, tá ligado? Ah, visão, ele falou de tu mesmo, porra! Tá ligado? Vamos ver aí com que vai dar aí se tu é cria mesmo do bagulho! Já é, já é, porra! Se tu se garante mesmo no bagulho! Aí! Mó sacanagem esse bagulho, os policiais querem subir nessa porra aqui... Por causa daquele playboy, filha da puta! Ah, realmente! Na moral! Ah, não! Na moral! O que que pariu? Olha o teu moleque aí, mano! Aí, magrão! Caralho! E aí? Qual foi? Tá puto por quê, porra? Não pedi bem pra tu teu pai não, canicinho! Porra! Na moral, pai! Tô cansado, tio! Tá cansado? Cansado de quê? Tu faz... Tu não faz porra nenhuma! Tu não tira plantão! Deixa eu falar! 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 Tô cansado! Tem que ficar descendo! Tem que ficar subindo! Descendo! Subindo! Vai pra escola, mano! Ah! Na moral! Não aguento mais não! Dá uma carona lá pra escola! Pelo amor de Deus! Pelo menos hoje! Carregando! Material pesado aqui! Tô cheio das drogas! É dos... 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 Material escolar aqui, mano! Pode ir, pô! Bora lá! Vou te levar só hoje! Leva ele! Aí! Fica aí! Que daqui a pouco eu colo aí, pô! Fica aí! Fica aí! Tranquilo aí, galera! Na moral! Daqui a pouco ele volta! Ah! Mas cola firmosa! Mostra a minha firmosa aqui! Bateu na tua cara, filho da puta! Bora, porra! Vai, 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 vai! Aqui tá vindo! Meu Deus do céu, mano! Porra! Mas aí! Porra! Asfalto, mano! Não tem nem mais aquela areia fodida lá, mano! Que fica suja no tênis aí! Quando chega aqui tem! Porque é foda a grana tá apertada! Mas aí, ó! Desce aí! Desce aí! Desce aí! Para a moto, ô! Mas aí! Não tem que reclamar não, tá ligado? Tem vários, tem vários alunos teu aí, ó! Que vem mais de longe do que tu, pô! E eles nem reclamam! Mas o problema é deles, mano! Hã? Hã? A vida é minha, hein! Eu não tenho que reclamar! Você tá parecendo aqueles pais chatos, tá ligado? Aqueles velhos que falavam que quando eu ia pra escola tinha que atravessar o Pantanal inteiro, mano! A mochila era uma sacola de arroz, tio! Hã? Carai! Vai, vai, vai indo pro colagem aí que eu vou passar um raio daqui que daram o tiro aqui! Ai, qual foi, cria? Qual foi desses tiros aí, porra? É! Foi nada não, patrão! O Zinho desarmou aqui! Hã? Pode crer! Carai, moleque! Lá vai, lá vai ele! Puto! Olha lá! Puto! Puto da... Puta que pariu! Carai! Bora lá! Bora descer lá! Mano! Eu tô ligado que o Brankley, tá ligado? No tempo que tava com nós aí! Ele pegou, mano! E comprou uma moto quando ele descobriu que ia ter um filho, né mano! Eu vou tentar ver se os quilos saibam dessa motinha aí! Levar lá pro seu tinhão pra... Pra como? Ele deixar a motinha daquele jeito, tá ligado? Tudo certinho! Pra vou ver se esse moleque merece! Tem uma motinha! Aí, esquilo! Qual foi, porra? Qual foi, Matrão? Foi mal, mano! O fuzil deu merda aqui! Tá de graça? O fuzil é? É! Ah, cuidado, porra! Qual foi, Crian? Fala pro seu! Esse carro aí tá meio possuído! Ah, e qual foi desse carro aqui? Que não tem motor, não tem... Não faz barulho, não faz porra nenhuma! Ah, esse carro é doidão, hein! É isso mesmo! Acho que ele tá meio possuído! Esse carro é meio cabuloso! Não, não, não! Se liga aqui, porra! Aqui, ó! Ó o vazio dessa porra aqui, mano! Eu acho que é falso! Mano, eu acho que essa parada aqui é pilha, mano! Tá ligado? Tu coloca pilha nele e ele anda! Acho que tu... Pilha duração! É, duração mesmo! Ah, mas aí tem que trocar então de 10 em 10 minutos, né mano? Ai, Metranca! Tu quer estudar do mesmo! Tu quer ver dos tete aí! Esse bagulho aqui, qual é a pilha que usa aí pra andar nesse carro aí? A palito é a normal, mano! Não, acho que aquela bujão, pô! Aquela bujão, pô! Aquela grandona, né? Grandona, né? Grandona! Como é que esse carro veio parar aqui, ó! O cara que comprou esse carro, ele é rico! Porque esse é o Tesla, meu irmão! Quem? É um Tesla! Cara, era rico! Tá chegando nós aí, é? Tá chegando nós aí? É, pô! Esse carro aí é carro de rico, mano! Tá maluco, pô! Não! Tesla é o nome do carro, pô! É a marca! É o nome do carro! Seu braço que era um desgraçado! Caraca, calma! Qual foi? Qual foi? É! Não, pô! Relaxa! É o carro! É o carro elétrico, mano! Esse é o carro de última tecnologia que tem aí no mercado! Então bota aí na tomada e carrega! É! Tá maluco? Quem já viu isso? É sério isso? É, pô! Caraca! Caralho! Caralho! Calma aí, patrão! E não tem gasolina não, hein? Adivinha quantos que ele faz por bateria? Por bateria? Quantos? Sei lá, uns 400! Mentira, mano! Tem que tomar da 110 ou 220, mano? Acho que é 220, né? É, pô! É um carro, pô! Tem que ser um bagulho forte! Quanto maior ou melhor, filho! Caralho! 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 Vamos puxar um gatão da Light! A gente bota esse carro aí e começa a roubar com ele, pô! Caralho! Não vai gastar dinheiro com gasolina, chefe! Porra! Visão, mano! Mas esse carro, ele tem tecnologia! Tá sendo rastreado aí, meu irmão! Rastreado? Ah! Nós leva pro tião ali da oficina ali! Esse carro dirige sozinho, Playboy! Ah! Porra nenhuma! Chega aí, chega aí pra tu ver! Ih! É mesmo! Fechou o capô! Caralho! Pior aí, mano! Chega! Ih! Caralho! Caralho! Chega aí! Monta aí, metraque! Monta aí, metraque! Monta aí, monta aí! Vai, 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 vai! Caralho! Que porra é essa? O dono deve ter acionado o carro pra ele trazer de volta! O carro tá indo sozinho pro dono! Caralho! Essa porra tá dirigindo... Sério? É o mesmo que tem esse bagulho mesmo? Tem, porra! O cara pega o aplicativo lá do Tesla lá, mano! Ele chama o carro e o carro vai indo sozinho, tá ligado? Caralho, mano! Nem fodendo, mano! Caralho! E como é que vai pra parar essa porra? Se não tem motor... Tem nada pra dar tiro! Ah! Playboy! Não sei, não! Ah! Tomando foi, então! Tem muita tecnologia! Tem muita tecnologia! Poxa! Tu vai deixar um Tesla que o carro vale mais de milhão, meu irmão! Porra! É trabalho do caralho pra pegar essa porra, vá! Que se foda, pô! É, até melhor! Pode ser uma emboscada da polícia, velho! Caralho! Pior, hein, mano! Os caras... Tá fumando, vagabundo! Porra, não! Eu marquei um 10 ali, mas parei já, porra! Aí! Pior podia ser... Eita, caralho! Nossa, quase, velho! Quase que eu peguei num posto ali! Ah! Você adora pegar num posto, né, meu irmão? Ah! Qual foi teu bagulho? Aí, cria! Cadê o Esquilo? Subiu, chefe! Lá pra cima! Foi pra boca! Porra! Já subiu já, mano! Deixa eu passar a onda aqui pra ele! Ah, Esquilo! Cadê tu, mané? Ah, patrão! Fala tu! Cadê tu, porra! Ah! Eu tô aqui no QG, porra! Caralho! Mas já! Marca um 10 aí, que eu tô chegando aí, já! Quero bater um papo no sério contigo aí, já! Pensa! Me desabençoe, porra! Caralho! Ah, mas podia ser muita polícia, viu, mano? Esperando que nós fôs pra trás e pá! É! É, mano! Minha mãe boscada aí! É, era isso mesmo! Ah, tu vai ficar por aí, tu vai subir também! Vou subir, meu irmão! Ah, então já era! Bora lá, então! Aí, mano! Sabe por que eu sonhei hoje? Ah! Sonhei o quê? Que eu virava MC, mano! MC? É, MC me tranca! Puta que pariu, tu tá de sacanagem! Pô, é por que não, meu irmão? Tu de MC, porra! Tu tá de sacanagem, porra! Meu Deus, cara! Não tem o que fazer, não! Vai ser um ótimo MC, meu irmão! É, daria por... Fazer um ótimo MC, meu irmão! Fazer um ótimo baile aqui, MC! Tu daria pra um ótimo MC, né? Haha! Tô ligado! É, que papo é isso aí! Foi tu que falou aí, porra! Não! Tô falando MC pra tu cantar, meu irmão! Então, porra! Tu daria pra um ótimo MC, porra! Tá ligado, porra! Prazer, MC-jão! Ah! Você tem que comer meu rapinho, hein? Ah! Bota pra fora, pra tu ver, porra! Então vem cá, vem cá, vem cá! Bota agora, velho! Bota agora, agora! O que é isso aí? Hahaha! Aí, crio! Esquilo tá aí, tá? Tá aí, meu BlackBelds! Que porra é essa, Leonon? Que porra? Ele me chamou de quê? BlackBelds? É? Mas que porra é essa de BlackBelds? Eu não sei que porra é essa de BlackBelds! Eu sei, era um celular antigo, é que ninguém usa mais, meu irmão! BlackBerry! É, não sei não! Sei não, mas... O que que é BlackBerrys, dois? Que porra é de Black... É BlackBelds, meu parceiro! O que que é BlackBelds? É meu faixa pretas aí, tá ligado ou meu parceiro? Ah, tô ligado! Ah, entendi! Puta que pariu! Agora que entendi essa porra! Faixa preta em inglês, meu irmão! Ah, faixa preta em inglês é BlackBelds, é? É BlackBelds! BlackBelds! Entendi! Só que... Fala com um E! É Black, cara! Não é Breck, não! Tá, cara! Eu aprendi! BreckBelds! E aí, meu BreckBelds! Ah, tá ligado! Eu falo em inglês agora! Pô, a respeito homem! E falador de inglês! Ah, tá ligado! É ótimo em inglês! Ah, tá ligado! Aí, Skilly! Tô falando em inglês agora! BreckBelds! Fala aí, patrão! Qual que foi? Fala aí! Porra, a máquina lá! O carrão lá! Que eu falei! A nave! A nave do homem! A nave? É, porra! Pô, patrão! A NASA não quis liberar a nave não, tá ligado? Caralho, tu tá engraçadão hoje, hein, Skilly! Porra, tu já pensou em ir pro pneu? Hoje? Pneu? Tu já pensou em... Fazer... Fazer o que no pneu? Fazer um churrasco do Skilly, porra! Fazer de bambolê o pneu? Ah, papo reto mesmo! Cadê a minha nave lá? Que tu falou que ia desenrolar no papo reto mesmo! Com teu contato lá! Que ele faz os bagulho no laranja pra nós! Pra nós não! Pra mim, tá ligado? É, então! Mas tu vai fazer pra mim, pô! E aí, vai sair ou não vai sair? Ah, tô chegando hoje de tarde aí, tá ligado? Ah, caralho! Da minha mina... Quer dizer, da mulher... Quer dizer, da mãe do Jão também, né? É, da tua mulher também, patrão! Minha mulher é porra nenhuma, porra! Tá ligado? É, tua mulher sim! Não tem que esconder de nós não! Tá escutando... Eu tava coreano lá e vindo a noite com ela! Aqui, ó! Tinha que tá agarrado na cama, né? Ah, qual foi? Qual foi o papo errado aí? Isso aí! Caralho! Oi! Bom dia, bom dia! É, bom dia! Eu queria saber se você quer feijoada, que eu vou pedir feijoada! Porra, feijoada eu quero mesmo! Vou pedir da Dona Sela feijoada, churrasco! Eu vou pedir uma Coca-Cola geladinha, você quer? Já é, quero mesmo, pô! Pode marcar lá meu pratinho lá, deixar separado lá, que daqui a pouco eu chego! Ah, tá bom então! Vou lá! Dá licença, gente! Bom dia! Ah, tira o olho, hein! Ah, patrão! Não é punha não, né? É minha não, é minha não! Não é não, mas vai ficar colocando o olho! Ah tá bom, beleza então! Vai lá, vai lá! Depois eu vou, hein! Oi! Vai! Ah! 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 A gente tem que colocar os caras na pista aí pra aqui, ah! Ah! Tá ligado! Ah! 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 Lembro, mano, lembro Sei, sei, tá guardado ali Mas é o seguinte, patrão A bichinha tá como? Judiadas ali, velho Faz assim, então, pô Leva no tião lá embaixo, lá na pista Manda ele dar aquele grauzinho nela, pá E deixa lá no estacionamento Quando chegar os veículos, tudo Tu passa o raid aí que eu vou descer com a família, já é? Já é, já é Pronto, é isso mesmo, já é Vou comer agora uma feijoada aqui, tá ligado, pô Ah, tá ligado, né Eu que vou comer uma feijoada Fé, fé, pô Depois ele não tá na coleira aí, ó É, tá na coleira, pô Que tá na coleira que eu sou pitbull solto, pô Olha lá, pitbull ali, olha ali Eu vou na perna do esquilo ali, ó, sou eu ali, ó Pitbull, aí pitbull Respeita Feijão no bagulho, tá ligado? É o quê? Não, não, não Deixa eu comer minha feijoada em paz, pô Aí pitbull, tu é mó feio, hein Filha da puta Seu mó bonitão, mó cheirosão, pô Ah, tá ligado, as novinhas ficam como? Ah, Jão, deixa eu sentar no teu colo Deixa eu quicar em tu, ah, quicar mesmo E aí, tá pronto o almoço? Ah, não tinha ouvido não, hein A dona Zé disse que vai trazer Ah, já é, já é, pô Vou... Pô, mergulhar na piscininha lá, tá ligado? Ah, eu também vou, tem problema Que que é isso? Fri, fri Filha da puta Talvez sim Filha da puta Filha da puta Mesmo, viu, mano Na moral A piscina tá vazia Puta que pariu Como é que eu vou pegar meu bronze? Ai, cara Ah, tá vazia Porra Tem como você pedir pros meninos enxerem, não? Porra, vou mandar Vou mandar os caras Os que querem trazer a borracha aí Pra encher essa porra Tá bom, vou ficar deitada aqui esperando Fica mesmo Cara, aí, na moral Essa mina aí tá me feitiçando, mano Que porra é essa? Na moral mesmo Tá doido Fuzil não atende monte Os doque rádio atende monte Os fuzão que tenta contra o bonde Os caçadores de ADR Os criava lutar pela maia Atira a marola na boca Fumando scan Pog 50 tem AK e TG3 Tem vários caribis pra vocês Exterminador de TCB Sou o comando mesmo Faz o doido Somente os criados do CB Do CB Do CB Do CB Do CB Cara, aí, aqui ficou ventilado pra caralho Eu tô de calça, jeans, tô porra Com sapato, não tô nem sentindo calor, tá ligado? Eu gostei muito daqui Ficou bom, parabéns Ficou, ficou o maior paz mesmo, pô Pô, acho que aquilo é... Dá pra engenharia Ai, sucesso Não, não, não Pode vir aqui Esse teu filhão Filha da puta mesmo Onde você arranjou o... Como é que é o nome? O radinho Qual foi do radinho? Rádio? É, o rádio é da rua de louco mesmo A gente te escutou, idiota Que rádio? Que rádio? Rádio que você tava falando com o garoto aí, o imbecil Hoje eu tô maior paz, tá ligado? Hoje eu tô maior paz Tô felizão pra caralho Que rádio? Tá mais escutado aí, meu aliado Calma aí, calma aí Que rádio? Que rádio? Que rádio é do Julinho, mano Fala aí, esquilo Fala tu, pô Ah, patrão Bagulhão segredo, tá ligado? Já tá aqui as encomendas Ah, o bagulho lá Sou mesmo Beleza, beleza Fica no esquema aí Que eu tô descendo com a família aí Já Aí, ó Pergando oportunidade de ouro aí É, matemática Tiro 10 Ah, tá ligado Meu filho, pô Aí, vamos todo mundo descer ali Tá ligado No estacionamento ali Do crime ali Vamos todo mundo descer lá Que eu tenho uma surpresa pra nós É, vai lá, vai lá Coloca um shortinho lá Tá me olhando por quê? Porque eu tô puto contigo Eu tô com vontade de descer a porrada em tu, pô Mas hoje eu tô maior paz, tá ligado? Eu tô maior... Tá com paz, mas tá com fote, ô Não faz sentido aí Ah, não faz sentido Pegou dois rádio meu aqui Pra fazer fila no colégio Fazer fila não, meu Eu tirei 10 Tirou 10 Tirou 10, hum Entendi Vamos descendo aí Que o tamanho vai chegando lá Aí, já tá vindo já Ah, não, não Vai ter que subir de novo Claro que vai, né? Ô, Godine's Ô, Godine's Tá falando um pouquinho? É, tá com a voz do Godine's do Chaves O que você tá fazendo? Tá usando muito essa garganta aí, ô, Godine's Ai, qual foi? BlackBelds BlackBelds Você tá falando BlackBelds Onde você tá fazendo isso, hein? Ah, um amigo aí do cabelinho Viu aí com essa gira de BlackBelds BlackBelds Não sei não Ó, tá tudo arrumadinho Chega aí, chega aí, pô Tem uma surpresa aqui pra todo mundo Ah, vô Caralho Pô, vocês vão gostar, pô Fica vendo Aí, esquilo Já manda trazer o primeiro aí Já manda trazer o primeiro, pô Tranquilo de mágico Tá na rádio aí Tá na rádio aí Tá na rádio aí, traz o primeiro aí Faz favor Ah, fica vendo a máquina A nave do teu pai A nave Fica vendo A brava ali Ih, não vai pra mim, mano Que pra tu o quê? Pra mim Caralho 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 Tá ligado, pô Ai, mano Aí, na moral Gostei, gostei, pô Na moral mesmo Cadê já? Traz o outro lá Vou pegar o outro, meu BlackBelds Traz lá Traz lá mesmo Aí, ali aqui, pai Fala tu Onde eu botei um cachorrão aqui, ó Um cachorrão? Vou botar aqui Em vez de ser um tubarão aqui, mano Ah, sim, entendi, pô Ai, meu Deus Ai, meu Deus Nossa, é doido, né? Você já fica desse jeito aí Com essa cara de... O quê? Ah, não, mano Tá esquecendo o raio, não Ai, se liga Nossa Ah, tá ligado, né? É, pô, tá ligado É pra mim? Esse aí é pra tu mesmo, pô É, pê, não, o quê? Valeu Caramba Nossa, que lindo Parece da Barbie Ah, tá ligado, pô Nossa, que legal Deixa a família fortona Aí, gostou Aí, gostou, hein, Pat? Gostou também Ele ficou chateado Não, viu, meu BlackBelds Ficou, ficou Ficou top, hein Valeu Nossa, legal Muito obrigada Bonitão Ó, João Vem aqui Vem aqui, moleque do caralho O que foi? É, meu que Ficou, fala, fala, fala Parece Parece uma galinha Pô, não gostou do carro do tamanho não, porra Eu vou te levar pra passear no North Shopping dentro desse carro aqui Aí, pô Não tem esse carro rosa aí, não, mano Vai ficar me zoando aí É, o que? É, mas eu sou menina Ah, eu sou menino Fala baixo Caramba Calma aí, calma aí, então, pô Calma aí, até fica felizão agora Calma aí, deixa só o Cria vir ali Eu vou te levar pro North Shopping Eu vou te levar pro North Shopping Calma, chega aí, Cria Chega aí Aí, porra Minha tona Caralho, tio É minha, né? É tua, porra É tua Vai parar de chorar agora, mano Sai, fecha a porta aqui Deu me atrapalhar, mano Deixa a porta aberta Ah, tá ligado Caralho, meu irmão Ah, gostou, né, porra? Que bonita Tá ligado Ai, meu Deus Eu só quero falar um negócio contigo Porque se tu precisar Que, caralho? Para de latir Eu te amo, porra Ah, tá ligado Eu também te amo, porra Caralho Então, deixa eu te falar um bagulho Se tu precisar descer pra pista, tá ligado? Tipo, tu tem carro, pá Mas tu vai com insegurança Porque Porque é perigo Caralho Bora lá, esquilo Bora, bora Monta aí, porra Caralho, puta que pariu Caralho, moleque do caralho Monta, 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 esquilo Bora, bora Vai, vai, vai Caralho, porra Ô, moleque Ô, moleque Fica aí, fica aí, fica aí Ô, moleque do caralho Aí, esquilo Derruba Derruba os filhos da puta Derruba, esquilo O, moleque do caralho Bora, bora, bora Pega esse filha da puta Ó, moleque do caralho Fez eu descer com um fuzil, porra Vai pra minha moto agora Vai, vai pra minha moto agora Vai, 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 vai Ó, esquilo Tu vai nessa motinha aí, hein Vai, vai sim Vai, porra Vai, vai, moleque Vai, esquilo Leva a moto dele Porra, tu fez eu descer Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí o quê? Deixa ele vir ali Eu quero ver minha motinha Ah, ele vem Ele resolve essa porra Vem cá, esquilo Minha moto Ô, pai Por que você me deu essa motinha Se eu não posso andar, mano Você pode andar, mano Pode descer pra pista Seu moleque Porra, bora, bora, bora Puta que pariu Tu fez eu descer com um fuzil, porra Pera aí, pera aí Pera porra nenhuma Não, deixa que o esquilo Vem na velocidade dele Porra Ai, morador Tamo com a metazinha aí De 10 mil seguidores na Twitch, porra E nós tá fazendo live quase todo dia, mano Só brota, morador E nós tá fazendo live quase todo dia